O que aconteceu em Goiães, envolvendo um motociclista, preste bastante atenção. Os motociclistas, eles prestaram uma homenagem para o Diogo Eduardo Oliveira, que morreu em um trágico acidente de moto nessa quarta-feira na cidade de Goiães. Nós repercutimos o caso desse acidente e uma reportagem no Balanço Geral de ontem. Agora, o Miguel Brás fala sobre a atualização do caso, dessa morte trágica, 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 envolvendo duas motocicletas e um cruzamento onde quase não se tinha registro de acidentes, dessa magnitude de gravidade. Miguel! Pois bem, Roberto, hoje pela manhã, amigos, familiares e conhecidos, José Diogo realizaram a homenagem, todos se concentraram na praça do centro de Goiães e depois saíram acompanhando o cortejo fúnebre até ao cemitério municipal. Então, foram motoristas, motociclistas e até pessoas também que estavam em bicicletas motorizadas acompanharam essas homenagens. Foram com buzinaço, com música e alguns veículos estavam enfeitados com balões brancos. Então, todos que emprestaram as homenagens percorreram algumas ruas do centro de Goiães em homenagem ao Diogo. Em relação ao acidente, exibimos sim uma reportagem ontem, mas para quem não acompanhou, a gente só vai relembrar o caso. O Diogo, de 21 anos, foi atingido por outro condutor, por um adolescente, logicamente inabilitado. O adolescente não respeitou a sinalização e atingiu em cheio a motocicleta conduzida pelo Diogo. Com o impacto, o jovem foi arremessado por pelo menos 50 metros de distância. Samu, o corpo de bombeiros, realizaram o socorro da vítima. O rapaz foi levado ao hospital com ferimentos graves, inclusive na região da cabeça, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. No entanto, a motocicleta, que estava com o menor, segundo o boletim de ocorrência, apresentava sinais de adulteração, ou seja, estava com placas de outra moto. No entanto, o veículo foi removido ao pátio credenciado do DETRAN. O adolescente levado para a delegacia de polícia civil, e o caso foi registrado como homicídio culposo, ou seja, quando não há a intenção de matar alguém. É um caso que a gente repercutiu ontem no Balanço Geral. E hoje, dando sequência a este caso, foram prestadas as últimas homenagens ao jovem Diogo, na cidade de Goiânia, aqui no Vale do Rio Doce. Roberto Tomás. Ô Miguel, obrigado pelas suas informações por enquanto. A gente pede crescidamente a todos que façam uma oração para a família, que é uma dor imensa, infelizmente, tão novo, bonito o rapaz, que se envolveu nesse acidente trágico lá em Goiânia. Os amigos, você vê a gente aí nessa hora, como é que pode, né? Juntou todo mundo para poder ir prestar e dar um abraço na família, porque só Deus agora, para confortar pai, mãe, irmão, quem for, primo, todos eles, né? Porque é uma tristeza tamanha nesse caso, né? Infelizmente, nós odiamos, sim. Eu acho que poderia, caberia, né? Até o bebê, mas vamos guardar também, né? Para a família não passar tanto, ficar relembrando tanto desse caso, nesse momento, né?